Música Em a terra como esse alô Nostro pão de cada dia Dá-nos, pois Perdona nossa deudas Assim como nós Perdonamos A nossos deudores Todos dejes caer Em tentação E livra-nos do mal Tua e o son é o reino É o poder e a glória Por sempre Não nos deixes cair Em tentação E livra-nos do mal Tua e o son é o reino É o poder e a glória Por sempre Por sempre Tua e o son é o reino É o poder e a glória Transcrição e Legendas Pedro Negri